Do programa, como nós falamos ontem, hoje nós iremos bater um papo aqui com o nosso secretário de meio ambiente juntamente com o meu amigo Dionísio Coutinho, quem não conhece esse nome, Canandos Carajadas, né? E o nosso amigo Marcos, né? Doutor Marcos, engenheiro Marcos, profissional Marcos, tudo é Marcos, né? Você sabe a história do Marcos? Depois nós vamos contar em outra história, né? Mas, meu amigo Dionísio, nós estamos falando do bem maior do nosso planeta, né? Você já tomou água hoje? Água, né? Nós sabemos que todos os dias é assim, gente. O meu operador aqui de... pode escolher aí, cada um fique à vontade para escolher aqui. Tá ligado já, meu filho? Ah, clicou? É assim, aqui tudo é ouvido, tá tudo ok, né? Mas, enfim... Liga aqui, meu filho, porque... tá ligado? Tá todo mundo ligado. Mas, enfim, né? Nós vamos falar sobre o bem maior. Quem é que vive sem água, né? E hoje nós estamos iniciando aí um trabalho da semana, né? Mundial da água. E eu queria primeiro dar boa tarde para esses dois jovens, né? Jovens do conhecimento, mas veterano na habilidade de falar de água, né? Secretário, primeiro lugar, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos telespectadores. Boa tarde para toda a sua equipe de colaboradores que tem feito um trabalho excelente naquela secretaria. E eu gostaria que você deixasse já o seu boa tarde para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Web Cidade, Notícia. E dizer que é um prazer estar aqui, né? Onde você tem alcançado pessoas e a comunicação é importante nesse momento. E nós iremos falar de um assunto que é bem relevante, que é do Dia Mundial da Água, que é celebrado no dia 22 de março de cada ano. Essa data foi definida pela Organização Mundial das Nações, a ONU, onde foi escolhido esse dia, né? A partir de 1992. Então, assim, tem toda uma dinâmica isso. E esse ano nós temos aí, como tema desse dia, acelerando mudanças. E seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, o símbolo utilizado aí é o símbolo do beija-flor. Todo mundo conhece a fábula do beija-flor, onde o beija-flor, ele foi no incêndio da floresta e tentava apagar todos os dias com uma gota d'água, né? Então, isso é uma forma de provocar a nossa consciência, tentar fazer com que cada um de nós tenhamos aí atitudes corretas, né? No consumo desse bem, como você disse. Porque, primeiro, que nós, seres humanos, segundo a ciência, nós temos 68% do nosso corpo, que é, na verdade, água, né? Então, isso já é... Se faltar água, vai faltar vida. Então, isso é uma necessidade nossa do ser humano. Com certeza, Dionísio. O ser humano sem água não tem vida, né? Marcos, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? É bom te ver, assim, nesse alto astral e dizer-lhes que a Semana da Água nos traz vida, nos traz esclarecimento, nos traz diálogo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Jesus. Graças a Deus está tudo bem. Agradeço aqui a presença, a participação aqui nessa entrevista. Um abraço aí para os telespectadores de casa. Então, o mês de março é uma das datas importantes do meio ambiente, né? Ao longo do ano. Nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E a água é um recurso natural muito importante para todo ser vivo, né? O planeta Terra, ele é diferente dos demais planetas. Ele abriga a vida. E um dos motivos que, pelo fato dele abrigar a vida, é justamente por termos água, né? E é um recurso natural finito e que a gente deve tomar as precauções para que o seu uso possa ser realizado da melhor forma possível. Que bom, né? Nós já entramos no assunto. Deixa eu mandar um abraço para o Marcelo Queiroz. Boa tarde a todos que estão ligados na Web Cidade. Estou aqui ligadinho. Bacana, né? Vocês que vão entrando vão deixando aí os seus recados que a gente também vai batendo aquele papo por aqui. Recebendo por aqui também a nossa amiga Vitória. Está ali. Nossa observadora, jornalista. Está aí. Daqui a pouco vai escrever um livro também sobre água, né? Afinal de contas, o que era a vida se não tiver a vida com água, né? Primeiro, esse momento, Dionísio e Marcos, hoje eu queria fazer uma pergunta bem ampla. A água que tem no planeta, dá para cobrir as necessidades do ser humano? Jesus, assim, a gente resposta, isso do ponto de vista de cada um. Nós temos no Pará, por exemplo, aqui na região de Santarém, e segundo a informação, dá para alimentar o mundo por muito tempo, né? Mas isso tudo é uma questão de exploração, de uso correto. Eu sei que nós temos aí a grande sacada, nós temos aqui no país, no nosso continente, no nosso país, nós somos responsáveis pela maioria das águas doces e potáveis do mundo. Então, assim, tem várias coisas que acontecem no nosso país, que às vezes a gente desconhece. E o fato de nós estarmos na região amazônica, por exemplo, Canaã dos Carajás, você faz uma pergunta em relação ao mundo, eu só quero dar um exemplo de Canaã. Na década de 80, Canaã dos Carajás, vários produtores aqui, deve ter alguns que estão nos ouvindo, que conhecem essa história muito bem, vieram para cá, ao chegar aqui, receberam o seu lote, e ao perceber que não tinha água, eles voltaram no mesmo caminhão da mudança que os trouxeram. Por quê? Porque era uma região muito seca, Canaã dos Carajás era muito seca, não dispunha de água nos terrenos, nos lotes, e isso fez com que pessoas que vieram da região do Bic, do Papagaio e do Tocantins, voltassem no mesmo caminhão. Então, isso aconteceu com famílias que vieram na época do assentamento. 1984, 1985, por exemplo. Então, isso é a prova de que vários, na época, as chamadas cisternas, que eram feitas, as primeiras que foram feitas na região do Getate, aqui nas casas do Getate, elas estão ativas, muitas delas ainda, produz água, e a profundidade para alcançar o lençol primário aí, era de 22, 23 metros de profundidade. Somente em 1986, a primeira cisterna que veio a jorrar água bem rasa foi ali na Assembleia de Deus, Missão, o pastor Miguel Martins Oliveira, ele, com os irmãos da igreja, fizeram, escavaram uma cisterna, e essa foi até o motivo, na época... Abastecia o bairro, a vila, né? Muita gente, as pessoas, e aí foi até considerado um milagre, porque a água era muito profunda e essa realmente veio a fluir com, no máximo, seis metros de profundidade. Então, assim, são as histórias da água. E hoje nós temos aqui em Canaã, uma barragem que abastece aqui, através do Rio Verde, que nós temos aí a captação principal, onde nosso amigo João Nunes é o nosso, hoje, diretor da autarquia da água, né? E isso nós temos aqui em Canaã, a preocupação, e aí a Secretaria de Meio Ambiente tem se preocupado com isso também. Nós fizemos diagnóstico já de algumas áreas onde, algumas nascentes, né? Já foi detectado, e aí a gente vai fazer esse ano a recuperação de algumas delas, porque a gente sabe que essas nascentes são responsáveis, uma das responsáveis, além da água que vem de chuva, água, né? A nossa superfície era de pouca água, mas se a gente tiver um cuidado maior, com certeza nós teremos aí condição de abastecimento de água para a nossa cidade. Que bom, né? Marcos, como o Dionísio já falou, a respeito de recuperação de nascentes, o que é mais viável? Recuperar o que já tem, ou buscar outras alternativas dentro do município? Porque eu lembro há 20 anos atrás, ao redor dos nossos bairros aqui, era repleto de riachos, e esses riachos com o desenvolvimento, eles foram se exaurindo. O que se tem feito na Secretaria hoje, e eu aproveito e abro esse diálogo para você e para o Dionísio, o que se tem feito para essas recuperações? Qual é o procedimento? Está tendo investimento suficiente para que essas demandas sejam realocadas dentro do município, para manter não só o presente nosso, mas o futuro das nossas gerações? Então, respondendo, as duas coisas são necessárias. Tanto você procurar novas fontes de abastecimento de água para a população, que o nosso crescimento demográfico é bem superior à média do Brasil. A gente hoje está alcançando 75 mil habitantes, provavelmente, ao final do censo, vamos se aproximar de 80, ou até ultrapassar essa marca. Então, a gente precisa, sim, buscar novas fontes de abastecimento de água. Sem, no entanto, esquecer de recuperar aquelas fontes que a gente tem aqui, que são conhecidas. Então, assim, com a ideia de recuperar, a Secretaria de Meio Ambiente iniciou um trabalho de mapeamento das nascentes que abastecem a barragem do Verde no Parque Veredas. Foi feito o diagnóstico, foi localizado uma quantidade significativa de nascentes, tanto no interior do parque como na área externa, que contribui para a bacia hidrográfica do Parque Veredas. E, conforme o secretário informou, esse ano a previsão é de que se dê início à recuperação dessas nascentes, dessas principais nascentes. Em paralelo, isso a Prefeitura contratou a Universidade Federal do Pará, o FPA, para coordenar e elaborar um plano de recursos hídricos no município de Cananas e Carajás. O plano de recursos hídricos é um documento que não é obrigatório, não é uma determinação legal. Então, assim, o município está fazendo isso justamente porque está preocupado com a demanda futura de abastecimento de água do município e procurou uma instituição de know-how, uma instituição bem conceituada, para que façam um levantamento dos nossos recursos hídricos, façam um levantamento das áreas que precisam dar prioridade em serem recuperadas, apresente uma perspectiva para a gente de consumo de água relacionado com o aumento demográfico, de modo que o município de posse dessas informações possa se planejar para os próximos 10, 15, 20 anos e se antecipar, se antecipar fazendo os investimentos necessários aí para que a água, o abastecimento de água, para a nossa população não seja um dos gargalos para o desenvolvimento de Cananas e Carajás. Que bom. Dionísio, quando nós falamos nas grandes metrópoles, quando chega na semana da água, a maior preocupação é o desperdício. Como é que está hoje no nosso município? Temos abundância e temos também o desperdício ainda dentro do município? Então, Jesus, o uso, o uso racional, então assim, isso é um pouco cultural, às vezes você percebe as pessoas que, a gente tem pessoas que vêm de regiões onde há escassez de água, e essas regiões, elas têm, essas pessoas já têm um hábito de um consumo bem racional da água. E tem pessoas que elas têm um hábito por achar que a água não vai acabar, ela utiliza lavagem de calçadas e de veículos e usa com abundância a água, inclusive a água potável, que isso não pode, ela não deveria ser utilizada para esse tipo de atividade. Mas, infelizmente, isso é cultural e a gente, a campanha educativa, inclusive agora na Semana da Água, vai ter blitz de campanha educativa. Então, assim, o que a gente pode fazer, por exemplo, inclusive com crianças, das escolas, acompanhando para perceber, visitação do parque, e isso tudo para tentar a gente ter uma população realmente para que faça o uso racional dessa água. Então, assim, a gente sabe que o desperdício, ele é um... É tanto que as empresas... Você tem um setor de desperdício para gerenciar isso, porque além de vazão, de rompimento de rede, enfim, são vários itens, vários fatores que levam ao desperdício da água. Então, às vezes, você sai pela rua, eu, às vezes... A gente tem esse conceito, às vezes tem um... Alguém deixa a caixa ligada e... A torneira... A torneira vaza a noite inteira, ali vai 10, 15 mil metros, 15 metros de água embora rapidamente. Então, tudo isso, quando você não faz a captação e que você faz o desperdício, ela vai embora, a tendência é ela esgotar. Então, assim, como disse o Marco, é um bem finido. As pessoas imaginam que a água, como chove muito, como agora você viu em Paraupebra, ou lá em Paraupebra, você está tendo a lagar mesmo. Lagou. Dá uma percepção, assim, você acha que não vai acabar mais nunca a água, né? Mas isso, com 30, 40 dias depois, volta à normalidade e você vai ver que isso... Ela é exaurida, né? Foi um período curto, né? Então, assim, existe realmente esse desperdício, essa falta do uso racional, né? Então, a gente precisa de cada dia que se passa, eu fui em uma visita no Nordeste, eu fui de carro, e a gente percebe que lá existem captações externas de água, por exemplo, eles colocam caixas d'água para captar água da chuva mesmo, né? Então, assim, já tem uma cultura de captação de água, eles sabem que a escassez d'água faz com que as pessoas tenham outros métodos, né? Pelo menos, para utilizar no uso comum lá, diário, né? lavar calçada, lavar casa e veículo, enfim, que não seja por consumo, mas que tenha água para atividades diversas. Dionísio e Marcos, todos os anos existe a campanha mundial e Canaã não é diferente, porque tem se programado para trazer essas informações com mais detalhe para a sociedade. e eu queria deixar vocês à vontade para falar da programação, para falar dos acontecimentos, as campanhas educacionais, como é que estão essas palestras, como é que foi desenvolvido as atividades especialmente para esta semana. Então, Jesus, igual eu disse, nós temos, o município, ele segue aí a orientação da campanha, inclusive, utilizando a mesma temática da campanha nacional, da campanha mundial, e isso, o tema, a temática, ela é produzida pela ONU, a Organização das Nações, e esse, da água, esse ano, esse ano, a temática é acelerando mudança, seja a mudança que você quer ver no mundo, então, e aí, nós temos uma programação nessa semana, que inicia dia 20, né, abertura, e vai ter palestras, vai ter blitz, vai ter visitação ao parco com o criança das escolas, então, assim, a gente vai ter uma divulgação de material, né, de panfleto, panfletagem, que é a blitz, e a gente sempre quer inovar, e pede a participação da comunidade para isso, dos meios de comunicação, porque eu sei que todo mundo envolvido, a gente acaba fazendo com que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, né, e alcança o maior número de pessoas, né, então, assim, nós temos hoje, todo mundo conhece uma barragem que foi no Verde, ela foi construída em 2004, para atender uma população de 15 mil habitantes, né, hoje nós temos uma população de mais de 70 mil habitantes, e, com isso, tem uma outra alternativa que o sistema de água está criando para a captação de água, que só a água, hoje, lá do Veredas, ou só da barragem, ela não alimentaria, talvez, a cidade, né, por isso que, como disse o Marco, além de preservar o que temos, precisa de nova alternativa para manter, e esse estudo hidrológico que está sendo feito, realizado pela UFPA, ele vai dar um diagnóstico, vai dar informações, que aí a gente, o governo, o Poder Executivo, a prefeita, que é muito preocupada, inclusive com o crescimento de forma orgânica, e pensando também, porque a meta dela é atingir as pessoas, que as ações nossas possam realmente atingir a ponta, né, as pessoas se envolvam nisso, então é importante, e nós estaremos ali, estamos na SEMA, à disposição, e o que a gente puder fazer, em conjunto com vocês, da comunicação, que é quem leva a notícia, a informação, com mais rapidez, hoje tem aí o pessoal da rede social, enfim, todo mundo que está envolvido, divulgando o que é de melhor, então sim, eu acho que se a gente fizer isso, nossos objetivos serão alcançados, e que nós possamos realmente acelerar essa mudança, e ser a mudança que nós queremos ver no mundo, então sim, para mim, ver a mudança no mundo, a ideia é chamar isso, que nós sejamos essa mudança, né, então eu vou deixar aí o nosso abraço a toda, Canandos Carajás, dizendo, que essa semana, com início do dia 20, nós teremos aí, voltado para o Dia Mundial da Água. Que bom, né, esse bate-papo, ele poderia se estender aqui, a tarde toda, falando de água, mas, eu espero recebê-lo, durante essa semana, mais colaboradores, para que a gente possa, debater temas, né, com a participação da sociedade, para que a gente possa, estar informando, o maior número de informação, para a sociedade. Eu queria deixar vocês à vontade, para as considerações, se tiver alguma coisa, Marcos, que você quiser acrescentá-lo também, já pode fazer, aqui, nesse momento, desse encontro, falando sobre a água. É, então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, ela desenvolve ações ao longo do ano, né, tem algumas que são direcionadas, especificamente, para a produção de recursos hídricos, como esse diagnóstico das nascentes, a Prefeitura contratou agora, a UFPA, para fazer o plano de recursos hídricos, a gente informa também, de outras ações, por exemplo, existe um investimento também, em tratamento de esgoto, né, existe a construção de uma grande estação de tratamento também, que contribui, para, para, para que, aquela água que foi utilizada, pela população, que vai para a rede de esgoto, receba o tratamento adequado, e seja devolvido à natureza, em uma qualidade, dentro dos padrões permitidos. Outro ponto também, é a prevenção e combate às queimadas, que, você protegendo a vegetação, você protege as margens dos rios, dos córregos ali também, e evita que, que o, o sedimento ali vá para, vá para dentro, assoreando os corpos hídricos. Então, assim, a gente busca desenvolver ações, que, umas mais diretamente, ligar à proteção dos recursos hídricos, outras, que tem relação, mas são, a proteção dos recursos hídricos, acaba sendo como consequência. Dentro desse contexto, nós da SEMA, a gente fica à disposição para, para atender ao público lá, às suas necessidades, e, e convidamos a população para que, na semana do dia 20 ao dia 25, possa, possa participar junto conosco, das programações do Dia Mundial da Água. Que bom. Dionísio, queria deixar também você, as suas considerações, e deixar aí, acrescentar mais algo, que você queira acrescentar, nesse dia, nesse bate-papo. Então, Jesus, só para agradecer aí, a, o seu convite aqui, pela, aos telespectadores da web, dizer que, nós somos agentes aí, público, e, e como tal, o, existe, toda uma, uma, uma situação, onde as pessoas trabalham, nós temos os nossos técnicos, né, são, temos lá engenheiro ambiental, engenheiro florestal, tem os técnicos de fiscalização, enfim, nós temos, várias, é, ações, para tentar fazer, o melhor para a comunidade. A gente sabe que, nem sempre, às vezes, a pessoa é atendida naquilo que ela realmente quer, nós tivemos um problema, hoje, uma denúncia, mais uma denúncia, do desmatamento que está na margem, do cristalino, que aí a gente não sabe se é no nosso município, ou se é no município de Curionópolis, ficou dos fiscais lá, que vai fazer uma verificação em loco, enfim, mas, nós estamos aí, é, à disposição, né, e, como disse o Marco, convidando aí a comunidade, para participar conosco, das atividades, que vai iniciar dia 20, e finalizará no dia 25, no sábado, com uma caminhada, e, e uma, e um passeio ciclístico, lá no Parque Veredas, então, assim, você que é ciclista, você que gosta de caminhar, no sábado, nós teremos aí essa participação, queria deixar aí o convite aberto, a todos que queiram, e têm interesse, de adentrar o parque, né, através de uma caminhada, você, Jesus, que é atleta, né, quando dia tem a minha caminhada, já está, já é sagrado, convidado a participar conosco, e agradecer a todos, muito obrigado, aos telespectadores, a você, a sua equipe aqui, de, de apoio, e agradecer também, aos nossos colaboradores, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima oportunidade,